Olá! Nesse tutorial aprenderemos como acrescentar uma questão do tipo Associação. No menu Criar Nova Pergunta, vamos selecionar Associação. Aparecerá o formulário. Para acrescentar uma questão do tipo Associação, podemos selecionar a categoria na qual a questão ficará. O nome da pergunta, que servirá para identificar a questão. Depois, o campo Texto da Pergunta, onde ficará o enunciado da questão. Imagem a ser mostrada, exibe uma imagem no final do enunciado da questão. Temos ainda o campo Avaliação Pré-definida, onde podemos dar um valor para a questão. Em seguida, temos o fator de penalidade, que subtrai um valor para cada resposta errada. O feedback geral, que será exibido quando o doutor corrigir a questão, mas não inserir um comentário para a correção. Logo após, temos o campo Misturar, caso seja marcado. Fará com que as respostas apareçam de forma aleatória. Depois, temos as perguntas, onde podemos, no campo Pergunta, inserir um texto. E no campo Resposta, um correspondente para o texto. Sendo que você poderá colocar Respostas Erradas Extras para uma Pergunta em Branco. Isso possibilita aumentar a quantidade de alternativas possíveis e dificultar a questão para o aluno. Temos ainda o botão Espaço em Branco para 3 mais questões, para aumentar a quantidade de perguntas na questão. Para concluir, clique no botão Salvar Mudanças. Obrigado. 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 ع